É rapaz, é o seguinte, deixa seu like, se você quer fazer um paraquedas aqui, se você está no Baby Frame, alegria, só porque o barulho voltou, rapaz, sexta-feira, rapaz, é isso mesmo? É isso mesmo, estou no Baby Frame 90, ah, meu Deus, é o seguinte, o que é Baby Frame, gente, se você quer ir paraquedas aí, sabe o que é? Uma série de vídeos destinada para quem está começando a jogar Warframe, tá? Então é o seguinte, cara, estamos aqui no episódio 90, inacreditável. Bom, hoje é como é sexta-feira, o barulho voltou, e vamos ver as tranqueiras que o barulho trouxe para a gente aqui, gente, vamos lá. Toda sexta-feira que ele vem, tá? Então lembra, é uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. E só vem itens, ele só traz itens especiais, assim, ele acha que é especial, né? Ele traz o bugigar, que só Deus sabe. E você tem que fazer o olho do que é principal, tá? Do que você tem de itens, né? Então é o seguinte, eu vou apertar esse aqui, ó, né? Então você vai vir aqui na navegação, tá? Vou apertar o X aqui embaixo, tá? Você vê aqui em cima lá, ó, vai ter um alertinha, gente, ó, tá vendo aqui, ó? Relay, Larunda, Baru, tá vendo? Ou, se você também ficar esperto, vai vir na mensagens. Vamos ver, comunicação, mensagens. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó? Ele veio hoje, era uma da tarde, tá? E vamos ver agora quanto tempo tem que ele vai ficar, tá vendo, ó? Dia 6, dia 19, né? É, dia 19 de... Do 6 de 2020, beleza? Se você estiver vendo isso daqui do futuro, Se eu estou vendo isso daqui 20, 10 anos, 20 anos, sei lá, Será que dura o Warframe até lá? Só Deus sabe. Já tá 10 anos, né? Vai fazer 10 anos, em breve vai fazer 10 anos, Tá em 2013, mais ou menos, Então ele tá com 7 anos. Continua assim, vai, viu? Vamos lá. Opa, tá aqui na navegação, tá? Vamos lá, direto aqui, ó. Opa, aqui em cima. Vamos aqui, ó. No baro. Vamos ver essa... Eu comprei lá, já, uma coisinha lá, Mas vai ter mais outra coisa, E assim, eu vou mostrar mais ou menos o que você precisa fazer, Porque você tem que tomar cuidado, Pra você não vender coisas que você pode virar, Porque vai... Que vale tudo, vale platina, na verdade. Mas coisas que não valem tanto platina, né? Porque senão você acaba ficando sem platina, Que aqui é a coisa... Ó, minha navezinha? É, essa nave... Eu acho que essa nave aqui, eu bati... Bati ela em algum lugar. Eu não tinha... Sabe, eu bati no poste, A bichinha é toda esquisita. Essa nave é o seguinte, gente. Alguém perguntar dessa nave aqui, ó. Tá? Ó, é, rapaz. Até que assim, ela... É, ela é feia, meu. Eu sei. Eu ia tentar falar que ela não é mais tão feia, Mas a bichinha... Eu não sei o que é mais feia. O meu Necros. Ou essa nave. Tá? Se eu ver lá de frente, ali. Se eu sei lá... Se ela não fica tão feinha, viu, velho? Porque a bichinha... Rapaz, parece... Ó, assim, ela tem que não é tão feinha, né? Seguinte, essa nave eu ganhei aqui, gente. Tá vendo aqui, ó. Isso aqui, tá? Então eu já tenho que fazer mais dois eventos, Mas tem dois dias, um dia. Isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o modelinho, tá? E daqui pra cá adiante, ó. O que a gente ganhou, tá? Eu vou... Para o estudo do meu vídeo, ó. Eu ganhei bastante coisinha aqui, ó. Já veio também um mod. Veio aqui formas. Retro Juroquim. Já mais um Riven aqui, legal. Aí umas coisinhas pra colocar no Teno. Né? Isso aqui é bacaninha, ó. O outro Kabat, tá? Agora, o mais importante foi essa aqui. Essa forma, que eu não usei ainda. Vou ver o que eu vou fazer, tá? Esse é esse enfeite aqui, Mais um espaço de arma, Em vez aqui, ó. Espaço de Warframe. E isso aqui, que é da minha navezinha, Que vocês viram lá, que é high-tech. Realmente bonito, vamos lá. Onde está o Baron? Primeiro vamos encontrar o bichinho lá. Vai estar uma muvucaiada aqui, tá? Aqui não é tão difícil. Vamos ver que o nosso Baron trouxe. Eu peguei lá de manhã, mas... O que faz com que eu não prestei tanta atenção, ó. Onde tiver muvuca, está o Baron. Tá vendo ali? A muvucaiada ali, ó. Vou até cair pela água aqui. Aí o Baron está aqui nesse meio, tá? Vê seu Baron. Agora é o seguinte, Antes de me mostrar aqui, Vamos ver o que eu posso vender. Tem a maquininha aqui, ó. Tá vendo? Essa maquininha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Negociante partindo em um dia e 14 horas. Então você vê que ele tem aí, Ele fez há dois dias, né? São dois dias, praticamente, né? Beleza. Então, ó. Vou clicar em X aqui. Seguinte, gente. Aqui, olha quanto... Eu tenho 20 Ducati. Uh! 20 Ducati só. Né? O que eu posso vender? Eu costumo não vender Warframes. Nenhum. Eu costumo guardar, Porque depois eu monto o set e vendo o set. Parte de armas é o que eu costumo vender, tá? Então, só vende parte de armas se você tem mais de um. Né? Se eu venho aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó. A Tigre, tá vendo? Eu tenho uma... Putz, a Tigre vale bacana, né? Mas eu preciso platina, né? Então, eu vou confirmar aqui. Uma dessa. Aqui não. Cibares. Vamos vender também uma Cibares, tá? Estadavar. Vamos lá vender uma dessa aqui também. Soma. Vender uma também. Essa outra Soma aqui. Vender uma. Vai um pouquinho, mas tudo bem. Rubico. Vamos vender aqui. Pangolin. Ah, vamos vender essa aqui também. Ó, 310. Acho que vai ser possível eu... Nikonji 100. Opa! Vou confirmar aqui. Vou vender esse aqui. Acho que dá pra já dar, ó. Tá vendo? Eu vou deixar pelo menos, gente. Ó, mas o que acontece? Antes eu confirmar, vou mostrar pra vocês, ó. Logo. A base, se não me engano, a base são dois itens. Eu não vou vender, porque a base são dois itens pra formar a arma, tá? A caja gara, eu vou vender um desse aqui também. Aqui, outra caja gara também. Agora, será que é a conexão daqui? Ai... Eu não sei se a caja gara também soldou. Esse aqui eu não vou vender, não. Tem 1540 aqui. Ó, Bronco aqui eu vou vender também. Tá? Show. Vamos ver. Seguinte. Tigres, tá vendo? A soma não é a Rubikinho? É, acho que aparentemente que não tem nada assim que eu vou me arrepender. Talvez me arrependeria da Tigres. Eu vou tirar a Tigres. Porque a Tigres eu... Essa é da Vassi, Bari, soma, Rubico. São coisas que estão mais baratinhas, entendeu? Eu não vou arrancar ali, não. Porque aqui, ó, como eu já tenho 20, vai ser suficiente pra comprar o que eu quero ali, tá? O resto, gente, ó... Pelo amor de Deus, gente, guarda pelo menos um item em cada um. No caso, a base, se não me engano, a base são duas partes. Eu não vou vender, não. Eu vou deixar aqui, tá? Essa aqui eu tenho certeza que não são duas partes. Beleza? A Rubikinho tá aqui, mas eu vou deixar a Rubikinho aqui, ó. Tá? Aí eu vou vender, tá? Vê que tem 20 aqui? Em cima eu vou vender aqui, ó. Eu vou vender itens, tá? Então eu tenho 15 de 30, tá? O que eu vou fazer? Depois, nesse próximo ano de semana, eu vou abrir relíquia e juntar mais lixo, tá? Porque senão eu tô precisando de um flow, né? E aqui ele não trouxe flow, mas ele trouxe uma coisa bacaninha pra gente ver lá. Agora vamos lá ver. Eu sei que no comecinho, quando você tá jogando um airframe, não é fácil descartar. Até do meu coração, mas... Algumas coisas... Fica esperto pra não destruir, não vender algo pra ele aqui que você vai precisar pra fazer platina, tá? Vamos falar com o negociante aqui, vamos ver o que temos aqui, ó. Eu comprei isso aqui, gente, tá vendo? Pra minha Ashwing, porque assim... Eu tenho Ashwing lá, certo? Aqui também seria bacana a escopeta, mas assim... Como eu não vou preocupar tanto com armas agora, eu não vou comprar essa escopeta aqui. Ela é boa também, se você puder comprar, você compra tudo isso aqui, tá? Qual isso aqui? Se morta a sentinela, não, isso aqui não é bom. Pra quem quer colecionar, legal, tá vendo? Mas não é tão bom isso aqui, ó. Já de recarga? Não, não é tão bom assim. Não vale a pena. Hoje não vale a pena, tá? Mas se eu vou colecionar, vale a pena. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é legal. Como eu quero montar um cavate e eu quero que ele fique vivo, tá? O que eu acho que vale a pena? Esse aqui, gente... O que aconteceu? Esse aqui, nem na minha conta antiga eu tinha. Então lá eu já fui e comprei logo dois. Minha conta antiga. E aqui eu vim e comprei um também. Tá? Porque eu não sei se... Sei lá, vai voltar. Mas quando eu voltar, só Deus sabe, né? Então eu já comprei dois lá, que é Dashwing, entendeu? E já comprei um pra essa conta aqui. Daqui, desses mods aqui, ó. O que valeria a pena, o que fosse escopeta ou esse. Que é do cavate. Não, esquece. Esse que é do cavate. É do cavate, se não me engano. Tá? Eu não vou fazer uma mídia com o escopeta agora pra essa conta. Mas eu vou usar muito o cavate com o meu e Narius, tá? Então eu, no meu caso, tá, gente? Eu vou comprar essa aqui. Se eu tenho R$530, eu preciso de R$300, beleza. Ih, doce, sobrou até R$230, né, meu? Ah, sei que tem mais alguma coisa pra vender por R$70. Ah, não, vou deixar aqui. Não acerta um multe pra mim. Não por agora, tá? Aí tem uns negocinho aqui, gente. Eu tenho que comprar aqui, sabe? Uns enfeites. Ai, eu tenho uma ombreira lá. Um pezinho. É, mas não. Não vale a pena. Na situação que eu tô hoje, não dá. Tá, vamos lá ver. Aí, comprar esse negócio aqui, ó. Não. Eu ganhei um lá. Essa prova andal. É interessante mais pra frente. Porque você vai usar esse aqui mais pra poder ter maestria. Porque a princípio agora não, tá? Skin. Porque aqui é arma, tá, gente? Aqui é skin. Beleza? O resto aqui, gente, ó. Não vale tanto a pena, não. Vamos ver aqui, assim, ó. Aqui é skin, tá vendo? Skin. Aqui já é uma arma. Tá vendo? Scana Prime. Mas. Tá? Não vale a pena por enquanto pra comprar. Porque tem mais Cia. Tem mais Cia 10 pra baixo. Esquece isso aqui, gente, tá? E mais só isso aqui, tá? Guardar aqui minhas ducatizinhas. Show, tá? Agora eu vou mostrar aqui, ó. O que seria isso aqui, tá? Vamos lá. Vou sair aqui. Tá? Vou apertar ESC lá. E vou mostrar pra vocês aonde eu coloquei aqueles... Os dois Prime, né? Como eu não tenho um Cavat. Mas como eu vou construir um Cavat. Em breve eu vou fazer um vídeo sobre construção de Cavat, tá? É o seguinte, vamos lá. Aonde eu coloquei essa arma aqui, ó. Vamos pegar aqui. Primeiro eu vou pôr uma adquirida pra vocês verem, ó. Que vai um certo... Ó, tá vendo isso aqui, ó. Ela vai um certo... Ó, tá vendo aqui, ó. Hum, é. Eu não vou ter Endo pra fazer isso aqui, ó. Não, que eu tenho 2.000 de Endo. Fiii, ó. Ó, quanto custa? 40.000 de Endo e 2 milhões. Uh, quase 2 milhões de crédito. Então... Mas vou deixar aqui guardadinho, né? Porque eu quero fazer um Cavat legal, tá? Show. E aonde eu pus aquela... Que é a da Schwing. Que seria aqui, ó. Finalizar o vídeo. Tô indo aqui em cima, ó. Fiquei aqui, tá? Essa arma eu gosto de jogar com ela, tá? E vou aqui aprimorar. Aqui também, tanto faz, tá, gente? Vou aprimorar aqui, ó. Ó, essa daqui. Tá vendo, ó. Eu tenho aqui uma opção desse aqui, ó. Vamos lá. Prime. Vou colocar aqui, ó. O nome dela, ó. Roubê... Roubê do... Opa, roubê do... Ok, tá vendo? É essa aqui, ó. Vamos lá. Ó a diferença. Quando eu passo isso aqui, tá? É que eu... Como eu tô sem patina. Ó, isso aqui, ó. Dá 100 de Dano, né? Essa daqui, vamos ver os mods aqui. Quanto varia. Vamos ver quando eu tiver enche... Ou já cheia. Vamos ver. Ela vai pra... C de 87. Quase o dobro, tá? Eu não tenho ainda, por enquanto, né? O crédito até tem, mas não tenho ainda, tá? Então... Opa, cancela a fusão. Isso aí. Então, você vê aqui, ó. Né? Que realmente vale a pena. Né? Porque tem uma diferença até que legalzinha, gente. Tá? Então, assim, ó. Se você tiver condições de comprar... Isso é pra toda a Art Wing, tá, gente? Mas, assim. Eu acho ali que é interessante pra quem tá começando a jogar. Não foque muito nisso aqui. Aquele do Scooter legalzinho. E o do Cavat, tá? Então, Nyori. O que eu compraria se eu tivesse opções, né? Digamos que eu não tenho muito crédito. Compra ali... O da... O da Scopeta. Que é uma bacaninha. Depois eu comprei o do Cavat e por último esse, tá? Eu investi porque... Como esse aqui eu não tenho, né? Não é outra conta e eu comprei. Falei, vou comprar agora porque eu não sei quanto tempo vai demorar. Já tem essas coisas. Esse lance. Você compra no momento, tá? E a maneira disso também que você tá conseguindo mais itens, tá? Então é o seguinte, né? Então, só pra poder finalizar o vídeo. O que você faz? Faz as missõesinhas. Farma suas relíquias, tá? Você vai ver que eu tenho aqui muita relíquia. Vamos pegar aqui uma relíquia Meso. Então aqui, ó. Tem 13 de Arradiante, né? Então, a chance de vir uma coisa boa pra você depois transformar isso em Ducati é muito alto. Então, você tem que juntar relíquia. Abrindo relíquia com os amigos. Pegando lá. A gente fala pra farmar Ducati, né? Pega os itens e o que for Lichu Prime você vende, tá? E só cuidado realmente pra você não tá vendendo algo que vale muito a platina. Não é dúvida. Eu vou deixar o link no site lá. No marketing lá do próprio jogo, né? Não do jogo, mas no outro site. Pra você consultar os preços pra você ver quanto vale. Se eu vender esse set, vale quanto? 20 platina? Ah, quanto tá de Ducati? Tá? 100 Ducati? Então você tem que fazer essa conta medida, beleza gente? Então deixa o like, clica no seu joinha. E até mais. Valeu, pessoal. E não vai gastar muito Ducati, viu? Segura a onda aí. Eu fiquei sucate errado. Sucate não. Ducati errado. Falou, pessoal. Até mais. Deixa o like aí.